E para continuar a festa eu quero convidar esse grande compositor maranhense, grande artista Josias Sobrinho, por favor Josias, carinhos e aplausos Eu quero dedicar essa apresentação aqui, essa minha participação às crianças do bairro do Tamancão, meus colegas ali naquele banco Para vocês Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão E resta ainda o direito de ser consciente da situação Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Vai o feijão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão Me resta ainda o direito de ser consciente da situação Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Não vou tirando meu chapéu pra qualquer vagabundo